Olá meus amigos, hoje vamos experimentar uma cerveja brasileira de São Paulo chamada Magdalena. Ela é uma Indian Pale Ale, ela tem 7% de álcool e 60% de Ibu. Então vamos experimentar. Como vocês podem ver, a latinha é bem bonita, o desenho é bem, bem, bem bonito. Eu gostei muito da lata, ele tem um desenho espetacular, bem atrativo. As cores são bonitas, é uma lata realmente bonita. Você vê aqui no copo de Ipa, ela tem uma cor amarela escura, quase cobre. É uma cor bonita, a carbonatação parece baixa, não dá para ver, é um pouquinho turba. A formação de espuma é uma mediana, uma espuma cor creme, ela não é totalmente branca. Não, ela é branca sim, eu acho que é a sombra que não deixava branca, creme. É uma cor bonita. Vamos ver no aroma. No aroma, o primeiro que chega é o cheiro de lúpulo, esse é golpe de lúpulo. Estou sentindo um floral. Não estou sentindo notas cítricas, ele é um pouquinho mais floral, um pouco mais terroso, talvez. É o que eu sinto, né? Cheiro gostoso. Vamos ver no paladar. Saúde. Ele tem um leve adocicado no começo. Para no final do retroboche ficar um sabor seco, tá? Mas o adocicado você sente bem, bem no começo. Dá para sentir um amargor, que eu acho que aqui apareceu 60 IBUs, que ela é amarga. É um amargo gostoso para aquele que está acostumado a tomar IPA, né? Talvez aquele que nunca experimentou uma IPA vai achar muito amargo, mas, cara, eu acho assim, está equilibrado. Para uma IPA, né? Para uma IPA, eu acho que está legal esse amargor. Dá para sentir um pouquinho do malto também. Mas, assim, ela está em harmonia. É uma cerveja que eu gostei. Porém, ela tem 7% de álcool, né? Então, não dá para beber muitas, né? Senão você vai ficar meio doido. Então, tem que apreciar com moderação. Mas é uma cerveja que eu recomendo. E saúde. Gostei. Olá, gente. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Mas, se você não gostou, compartilha com os inimigos. Afinal de contas, a gente está aqui para dividir todas as experiências, ok? Tchau. Tchau. Tchau.